Boas pessoal, daqui quem fala é o Geeks e estamos aqui para mais um vídeo Não, esta vez não vai ser desafio de futebol nem nada dessas cenas Mas, apesar de tudo, eu desta vez estou num campo Mas não, vim ver o Jota Rodrigues, ele joga num club E vai ter um jogo agora E eu, decido gravar De lado, eu concordo Não, ele vai jogar aqui Vai jogar ali em cima Os meus pais não sabem que eu tenho canal Lá em cima, não vou falar nada, estou aqui nas gravações Estou a jogar E pronto, vai ser isso Eu leio a guarda deste Bom, está aqui Pessoal, estamos aqui para ver o Jota jogar Eles ainda estão em ar E depois é que é o jogo Estou ali os da outra equipa Aqui está o Jota Está ali a beleza Bom fato Vamos lá ver como é que o jogo corre Eu vou gravar só na altura do jogo E depois é que eles vão ganhar O último jogo que eles tiveram Eles ganharam 24 ou 28 a 0 Eles deram uma treia aos outros Eu também Bom Agora eles estão a treinar E daqui a bocado eu volto a gravar Para o jogo Vá Veja Pessoal, já estão a entrar em campo Olhem ali Pessoal, o jogo vai agora começar Não sei... Eu acho que o Jota vai ficar deste lado E vamos lá ver como é que o jogo corre E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Yeah, my God, is that amazing? Well, guys, the game has already been done and you are going to play the game and you are going to play the game. Daqui a bocado vamos para casa e depois eu gravo mais um bocado e bom, até mais um bocado. Bom, esqueci de gravar a ultima parte do vídeo, hoje é terça-feira feriada e depois também não esqueci de gravar porque nós depois vamos para casa de outro e tal e chegamos lá no caso, bom, espero que tenham gostado do vídeo, do vídeo, like o vídeo, comentem, subscrevam o canal e bom, até a próxima.